O que você mostra aqui, viu, Júnior? O que você mostra aqui, joga com o olho? Ai, que bom! Se multa, Tazlani! Vai brincar com o meu filho! Tazlani, se multa! E foi a cara pra brincar com o seu filho? Ai, você vai trabalhar pra entrar com o filho comigo! Tazlani! Eu tô vendo! Ah, graças a Deus! É que eu tô de fome, daí o celular tá estourando no ouvido! É... É mesmo, tá aí! Não, eu não sei, eu sei! Quem tá falando aí, Tazlani? Tazlani tá deixando o microfone aberto e tá conversando na casa lá, sei lá, nem tá ouvindo! Tazlani! 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 Vamos se concentrar agora Na última semana Que a gente vai ver o assunto de Continuar A gente vai para o final do capítulo De meninas racionais Deixa eu ver se é o final Vamos ter o teste de matemática Junto com as outras disciplinas Antes de eu começar O conteúdo Dar só uma dica para vocês Que eu já tinha falado na hora passada Eu vou repetir de novo A minha preocupação é que vocês aprendam mesmo Não façam só por fazer Nem chutar as questões Então vocês vão fazer o seguinte Essas atividades do livro Vocês vão fazendo E vão praticando Não deixem para a última hora não Senão fica difícil de aprender Vocês vão praticando E postando lá as respostas Das páginas no Google Sala de Aula Na aula passada Na aula passada a gente falou O inverso de um número Que é só você inverter a canção Só isso Aí hoje eu vou dar Eu vou finalizar com A divisão De números racionais Que é algo que a gente já viu No capítulo 6 É 95 É Página 95 do livro grande Será o livro grosso de matemática A gente dá uma oradinha no fininho E depois a gente volta Essa página é 95 A gente tinha Eu não lembro Quando eu tinha parado Mas eu tinha falado na aula passada Na página 94 Eu não lembro direito Que o inverso de um número Por exemplo Eu tinha falado O inverso de três classes Foi aqui onde eu parei É quatro textos É só você inverter O que está no denominador Vem no numerador O que está no numerador Vai pro denominador Mas por exemplo É 0,7 Isso aqui não está na página 95 não Eu estou só recapitulando Um pouquinho da página 94 0,7 É que você transforma Em fração decimal Escreve o número Sem a vírgula Como é uma casa Após a vírgula Então fica sobre 10 Fica sobre 10 Mas você vê o seguinte Você impediu Qual o inverso De sete e décimo É só você fazer Dez sétimos Sétimos Você troca Você inverte O que é numerador O que é denominador O que é Denominador O que é numerador Deu para entender O que é o inverso Porque Essa questão de inverso A gente vai Só aplicar Num assunto de divisão Que na página 95 Por isso que eu não fiz Estou dizendo Aí agora A gente Tem uma atividade Lá no Google Sala de aula Que se chama assim Exercícios de fixação Nesses exercícios Vocês têm Os topos Que vimos Até Eu acho que tem Deve ter até Adição e subentração De números nacionais Tem exercícios Até ali Esses recentes Eu ainda vou Ver se eu posto Se não vocês fazem Ter os exercícios Do livro mesmo Aqui é o que vocês vão fazer Além dos exercícios Do livro Que no caso Estão sendo pouquinhos Aí vocês atualizam Coloca lá As respostas Que tanto vocês vão Ganhar quanto Na qualitativa Como também vão aprender Os topos Dos conteúdos Que vão cair no teste E vocês fazem Essa atividade Tem lá Em uma folha Em PDF Certo? PDF é o formato Informado Você clica a lamela E ela aparece O arquivo Que eu deixei lá Vocês vão praticar Esses exercícios Para não perder Tudo no dia do teste Não ficar nem aperreados E sair marcando tudo Certo? Bom, assim então A gente fica combinado De vocês Resolverem as atividades Atualizadas Tanto as do livro Como a que tem lá Lá só coloquei uma Referente ao assunto novo Que é o número de racionais Pronto E hoje a gente vai Concluir esse capítulo Sobre números racionais Que esse último topo É o que tem aqui Na página 95 Eu vou só dar uma apagada Que você depois Vai recapitular Pronto Então vamos lá Para começar Na página 95 Temos divisão De números racionais Certo? É a mesma coisa De divisão Tá certo Bom dia Bom dia Viu para que chega agora A gente está na página 95 Do livro Foi? Foi não foi? É porque aparece O nome da pessoa No e-mail Mas às vezes Eu não consigo ver O nome do aluno Mas qualquer coisa Vocês falam É porque Eu falei porque Eu falei porque Ele está na conta Da irmã ou da mãe Eu acho Ah sim Certo Você já está Sabendo já De todos Então vamos lá Ele diz aqui Na página 95 Certo? Vou começar Finalizando o capítulo Ele diz assim Você já aprendeu No capítulo 2 Que para dividir Uma fração Por outra Multiplicamos A primeira Pelo inverso Da segunda Então ó gente Os números racionais Algumas coisas A gente já viu Lá em frações Que os números racionais São frações Então a gente está Bem que repetindo Algumas coisas Ainda bem né Porque depois Começa com coisas diferentes Então vamos lá Para os exemplos Vamos lá Para os exemplos Então ele diz assim No primeiro exemplo Primeiro exemplo É quatro quintos Acompanha aí Viu? O exemplo Vocês dão uma olhadinha Quando for a explicação Vocês dão uma olhadinha Ficurada Está bem concentrado Quatro quintos Dividido por Três séculos Inclusive caiu Na questão dessa Lá na Na prova De mestral Não foi de desigualização Se não aparecer Gente Esse símbolo De divisão Pode aparecer assim Uma fração Dividindo a outra Pode ser de duas formas Viu? Estou um pouco Imprensado Se não aparecer Veja bem Você vai pensar Que é uma operação Diferente Esse símbolo É dividido Em vez desse símbolo Pode aparecer um traço Na fração Que é uma fração Dividindo a outra Que é a mesma ideia Tá bom? Então vamos lá Aplicar A regra O bom da matemática Porque tem regra Você se guia na regra Você chega no resultado Tá bom? Então vamos lá O que é o que ele disse Com relação Com relação a divisão De fração Assim que agora A gente está chamando De uma fração Você repete A primeira fração E multiplica O pontinho Da multiplicação Que pode ser o x também Imagina Usar mais o pontinho O inverso E é o inverso De três sétimos Quem quiser Pode responder O inverso De três sétimos É quanto? Só dá uma olhadinha aqui O inverso De três sétimos Vai ser sete Terços Então você trocar Dá uma invertida O numerador Vira o denominador O denominador Vira o numerador Pronto Depois que você A primeira fração E multiplica Isso aqui É uma regra Da matemática Que a gente utiliza Aí você vai só multiplicar A gente volta Para a multiplicação De frações Que é a mesma coisa De multiplicação De números racionais Quatro vezes sete Da vinte e oito Cinco vezes treino Da quinze Aí veja bem Vocês tem que Ter cuidado Porque lá No teste Pode ter algumas questões Que você precisa Simplificar Ou no livro De vocês Mas esse aqui Não dá para simplificar Quando você puder Você simplifica Você tem o resultado Por que esse não Dá para simplificar Porque tem divisores Diferentes E a gente só simplifica Como tem divisores iguais O quinze Eu posso dividir Por três E por cinco O vinte e oito Não tem divisor Nem três E cinco Então não há como simplificar Essa fração Já é o resultado Viu? O vinte e oito Sobre quinze Esse aí É o exemplo O primeiro exemplo Até aí Já está bom Ele transforma Em número misto Mas não é necessário Aí não avançou Um pouquinho Tem dúvida aqui Em divisão De fração No primeiro exemplo Vou fazer mais Os exemplos Os quatro exemplos Pronto Então vamos lá Vamos para o segundo exemplo Se concentrem bem Se concentrar Depois vocês já descansam Hoje é sexta-feira Próximo exemplo É da página 95 Vou só escrever aqui Mesmo texto Dividido Ou mais dois textos Pronto Vamos lá Fazer esse aqui É porque eu estava Olhando aqui Um negócio Vamos ver É uma outra divisão De fração Gente Se não aparecer Aquele símbolo Assim ó Os dois pontinhos Significa divisão Também Tá bom Para vocês não Pensarem Que é algo diferente Então Como fazemos Para resolver Uma divisão De fração Ou de números racionais Meu jeito Repete A primeira fração Quando a gente repete Você pode eliminar Os parentes Não precisa aparecer Mais os parentes Multiplita O pouquinho Na multiplicação Pelo inverso Por isso que a gente Está estudando E agora A gente repete Inverso De dois textos Quem vai ser O inverso De dois textos Três sobre dois Né Deixa eu só pegar Três O inverso De dois textos É três Sobre dois Tá bom Aqui você já sabe Que é só dar uma Enquerdida Nos números Depois vira Uma multiplicação De fração Olha como é fácil Multiplica o numerador Com o numerador Minus um vezes Três É menos três E três vezes dois É seis Aí olha Tem a gente No finalzinho A resposta De vocês Já chegou Mas Em matemática A gente sempre Requer A resposta Mais simplificada Possível Então é necessário Simplificar Tá bom? Aqui não seria Errado Não seria Enquanto Então eu posso Simplificar Por que número Eu posso dividir Três e seis Ao mesmo tempo Para eu poder Fazer minha simplificação Então Aqui ó Eu posso dividir Por três E por três Vão acompanhando No livro Porque no livro Ele não mostra Simplificação Legenda Ou está direto Aí Aqui o aluno Que está bem Dedicado Ele pode colocar Esse divisorzinho Aqui Eu dividir por três E por três Porque aí Quando ele for estudar Ou quando vocês Foram estudar Fica mais fácil De você Relembrar Algumas coisas Essa fração Foi simplificada Essa não foi Por conta das Observações Feitas Tá bom? Então aqui Você vai dividir Minus três Por três Minus Três Por três Galão Aí você repete O sinal Deixa eu só Passar um pouquinho Aqui a câmera E no denominador Seis por três Galão Doce Tá certo? Então Qual foi o resultado Com a nossa divisão De fração Menos O meio Pronto Terminou Vejam se tem Muita Aqui Eu vou Continuar Com os exemplos Certo? Vamos lá Pronto Então não tem Exemplo Né gente? Então vou Para o próximo Exemplo Certo? Divisão Aí vocês estudam Bem direitinho Esse capítulo Né? Veram O conceito De números Nacionais Quais são Os exemplos De números Nacionais Como é que eu posso Dividir um número E encontrar ele Na forma decimal Que é número Com verde Todos esses tópicos Vão ser Bom No texto Aí aqui Deixa eu ver o próximo Exemplo Minus dois quintos Dividir o bom Mais zero De graça Mais zero De graça Esse aí é o terceiro Exemplo De divisão De números Nacionais Ano Nascimento Pronto Então o que Que a gente Tem A gente tem Deixar os dois Números Em forma De fração Uma divisão De números Nacionais Que é divisão De fração Então vamos analisar Esse número aqui Zero vírgula cinco Eu vou fazer A transformação De número decimal Para fração Tá certo? Então vejam bem Eu vou transformar ele Depois eu ponho aqui Só para vocês Verem como é que faz Se fosse o contrário De fração Para número decimal É uma questão Que tem lá No Google Salarial Se transformar a fração Você divide o número De cima pelo de baixo O numerador Pelo denominador Se fosse dois quintos Dividir dois por cinco Vai você achar Esse número decimal Ou seja E achar Um número com vírgula Tá certo? Agora a gente vai fazer O inverso Zero vírgula cinco Veja bem Eu vou transformar Em fração Vai ficar cinco metros Certo? Então zero vírgula cinco É cinco décimo Porque eu escrevo O número Que está em cima No numerador Sem a vírgula Esse aqui é Ação por sexto Essa transformação De número De decimal De fração Aí você escreve Se é décimo Então vai ficar Sobre dez Se fosse duas casas Era sobre cem Se fosse três casas Era sobre mil E assim por diante Depois você simplifica A fração Aqui ó Cinco por cinco Dá um E dez por cinco Dá dois Pronto Então O número decimal O zero Veio cinco Em forma Fracionária É um meio Ou seja Se você já soubesse Isso antes Não precisa fazer Essa parte aqui Que eu fiz Eu estou fazendo Para um caso geral Tá certo? Para um caso Que você Não precisa se lembrar Então aqui A gente vai Continuar Então Quando as duas Fraçãozinhas Não estiverem prontas Você organiza O número Que está na forma decimal Para a fração Zero Veio Assim É um sobre dois Ou seja É a metade Um meio Certo? Vou botar o sinalzinho De mais Aí agora Eu vou apagar aqui Se tiver alguma dúvida Pergunte Deixa eu dar uma parada Certo? E a gente vai Iremos Fazer agora A nossa Regra prática De divisão De fração Repete a primeira fração Menos dois quintos E multiplica Pelo inverso De um meio Certo? Vamos inventei a fração Um meio Dois sobre um Certo? Depois disso Se torna A operação anterior Que vimos antes De divisão De fração Que é Multiplicação De fração Como é fácil Dois vezes dois De quatro Que eu fico Menos quatro No numerador E cinco Vez um cinco Então O resultado Da nossa divisão De fração Deu menos Quatro quintos Certo? Vejam se tem dúvida Lá no livro Ele também coloca Do mesmo jeito A única parte Que ele não mostra É a parte Da transformação Certo? De decimal Para fração Pronto Sim Não Não Tem dúvida Não Tem não Não Porque já Não é repetitivo Não foi isso Por conta Do O bom Que a gente Está ajudando Nesse assunto Agora De novos Nacionais Ele tem Algumas Pequenas Novidades Mas Ele está Sempre se referindo A os capítulos Anteriores Quando a gente Fala em Módulo Em oposto A gente Tem como Referência Os números Integros O módulo É sempre O número Positivo O oposto É trocar O final Do número A diferença Que agora É uma fração E as operações A gente fez Como devia No capítulo Anteriores Certo? Depois Vem um capítulo Tem mais Aplicações Mais na frente Vou fazer Outro exemplo Tá bom? Nessa página 95 5 0 Vamos ver Aqui É 5 4 5 4 Dividido Por Menos 0 12 Olha só No início Estava tudo Bom Porque as duas Trações Já estavam Organizadas A partir do Terceiro Exemplo É que ele Começou Colocar Número Decimal Mas aí A gente Vai transformar Esses números Decimais Em forma Tracionária Para depois Efetuar A nossa Divisão De fração Professor E se eu não Quisesse fazer Com divisão De fração Se eu fosse Dividir Esse número Decimal Poderia também Inclusive No livro Se vocês verem Esse quadradinho Aqui Ele mostra Como está Dividindo 5 4 Por 0 6 12 Certo Mas aí Você vai ter De todo jeito Vai ter um trabalho Você tem que No caso De dividir Número decimal Com o número decimal Você tem que ter Uma boa Prática de divisão Certo Porque senão Você pode Se atrapalhar Certo Eu aconselho No caso De número decimal Você transforma Logo Em fração Mas quem já Tá bom Na divisão De número decimal Pode fazer Então aqui Fica 54 Sim Como é que transforma Em fração Escreve o número Sem alívio O número É 54 É 54 Se tem Uma casa De mal É sobre 10 Mas se duas É sobre mil E assim por diante Mas vamos continuar Aqui Eu vou transformar O número Menos 0,12 Em fração Bem do jeito Então você Repolta aqui Vou pôr o parênteses Por causa do menos Então vai dar Menos Escreve o número Decimal Sem alívio Se botasse o zero Aqui Não ia fazer Diferença 0,12 É uma coisa De 12 Como tem duas Casas decimais É sobre 100 Certo Pronto Então aqui Você tem duas opções Ou você Aplica logo a regra Né Aqui você Aplica logo a regra Repelha primeiro Multiplica pelo inverso De 12 Sentências Ou você pode Fazer uma Simplificação Depois Que aqui Tá a regra O livro Fez Certo Então vamos fazer No primeiro passo Aqui De número decimal Transformamos Para números Tracionais Eu vou continuar Aqui do lado Deve continuar Então A regra diz o que Repete a primeira fração 54 Da décima E multiplicamos Pelo inverso O inverso De 12 Sentências Vai ficar Menos 100 Sobre 12 Deixa eu afastar aqui Para vocês verem Certo Eu invertei Essa fração Comer licença Ou idoso Aqui Você tem Várias opções De fazer Certo Vou dar só Uma parada Aqui em cima Para a gente Poder continuar Porque em matemática Você tem Várias opções Quando você Aprende Você escolhe O mais simples Aqui você tem A multiplicação Você pode Multiplicar Numerador Com numerador 54 vezes Menos 100 Vai dar Menos 5 mil Pacentes E 12 vezes 100 Vai ficar 120 Depois Você se Ficaria Este é Um caminho Um dos caminhos Tá bom O outro caminho É o seguinte Você simplificar Estas frações E no final Aqui você multiplica Como o livro fez Tá bom Assim Então eu posso Simplificar Aqui Esses números Que tem potências De 10 Eu posso simplificar Por 10 E esse aqui Por 10 Veja bem Menos de quem Que tá no livro Certo 100 por 10 Então eu já vou Fazer o resultado Aqui Pra vocês Não observarem 10 por 10 Gente Quando eu simplifico Dá 1 Porque eu vou Então o resultado Aqui Minus 10 Se eu dividir 100 por 10 Vai dar 10 Não esquecer O sinal Que acompanha Então eu já fiz Duas simplificações Agora eu vou Fazer a minha simplificação 54 e 12 Vamos entrar No número Que dividido Por 54 e 12 Dê um número exato Vamos pensar No número Vamos ver Se dá por 6 Aqui não tem Adivinhação Lembrando Se eu dividir 54 por 6 Vai que número Dá 9 6 e 9 E se eu dividir 12 por 6 Vai dar 3 Então a gente encontrou Um divisor Pra os dois números Quando você for Simplificar Ações Não é obrigado Se é de cima Com de cima não Porque tem um pontinho De multiplicar Você pode fazer Assim Tipo cruzamento A simplificação De vez Que eu fiz Com a de cima Porque se eu fosse Fazer com a de 54 Daria também Mas ia ficar Mais complicado Certo? Então vamos Dar o resultado 54 por 3 Era 9 E 6 Terminava 54 12 por 6 Vai dar 3 Prontinho O mais simples É assim Quando você Simplifica o número Pra multiplicar Ele é mais fácil Quando você Simplifica direto Dependendo do número Ele fica mais difícil Então agora A gente pode fazer A nossa multiplicação A gente simplificou Primeiro 9 vezes 10 Vai dar 90 A gente não esquece Do sinal Menos Com mais É menos Como a gente já sabe Pela reta Né? Dois números Sinais diferentes Aqui Não é multiplicação Da melhor E aqui Embaixo Não é positivo Sinais iguais Não precisa optar Um positivo No denominador 3 vezes 1 É 13 Dá pra fazer Mentalmente 9 Vem até Dividido por 3 Já quando? Se eu tivesse 9 por 3 Daria isso Mas como é 9 Vem até por 3 Então vai dar 30 Pronto Então aqui É só dividir Você tem como 12 por 6 É 2 Desculpa Aqui é 2 Deixa eu adicionar Direito Senão vai dar problema Criminal 12 por 6 Vai dar 2 Não 3 2 vezes 6 É 12 Então aqui é 2 No denominador Observem Aqui direitinho Então aqui A metade No mínimo por 2 Vai dar 45 Então vai dar Menos 45 Só abaixar um pouquinho E observem Se tem Porque esse Deu mais trabalho Porque as frações Não vieram prontas Vieram em forma De número decimal As frações Vieram em forma De número decimal Então a gente Transformou Para a fração Depois Utilizar uma regra De divisão De fração Em seguida Simplificando O máximo Que pudemos Depois Aqui a gente Multiplicou Fração Por fração Numerador Por numerador E numerador Por numerador E finalmente A gente encontrou O resultado Menos 45 Tá certo? Pronto Então Na página 95 Essa vai ser Para casa Viu gente? Para vocês Praticando Então deixa eu só Dar uma olhada Qual a página? Qual a página? Página 95 Para casa Se puder anotar Ou fazer um Círculo É para fazer Esse Explorar e descobrir Bioatividades Para casa Essas duas questões Só para praticarem A divisão De fração Está certo? Então a atividade De casa É a página 95 Anota aí no caderno Na ajuda Ó 95 E tem a página 96 E 97 Pronto Até a 97 Essas três páginas De casa Porque essas outras É uma revisão Sabe? Mas a que está Mesmo no teste A peça é 95 Mas a 96 E 97 Vai ficar como Revisão Revisão Dos conteúdos Ou seja Tá bom? Então a página De casa 95 96 E 97 Aí agora A gente vai fazer Apenas uma Uma divisãozinha Dessa Que tem Que é uma atividade De classe Pronto Certo? A gente vai fazer Uma atividade De classe Se tiver dúvida Em divisão De fração Vocês perguntam Aqui lá No testezinho De vocês O terceiro teste Vai ter uma Uma questão De cada tópico Professora Oi Pode falar Eu acho Melhor Encerrar logo Essa aula E partir Para a segunda Que só tem Uns cinco minutos Ah tá sério Acho que Marconedo Vai já Terminando É o tempo Que eu vou Dar uma olhadinha Aqui Nessa Vida De classe Vamos Mandar o segundo link Vamos Mandar o segundo link Viu? Tá certo Bom dia Jader Bom dia Professor Tudo bem? Agora Tá já Professor Você não ficou Desativar esse chat Não Eu deixei Então tá Bom Você quer que eu Desative É? Não Deixa eu De quitar Às vezes Que eu não posso Falar É melhor Porque tem gente Que não pode Falar Aí Eu pensei nisso Viu? Pronto Vou mandar agora O segundo link Um minutinho Um minutinho Ninguém foge Certo